Jesus, que é mãe, veio contar aqui pra gente como é conciliar por 25 anos tantas funções, funções que exigem tanto da gente, né, Neia? Boa tarde! Olá, Fernandinha, boa tarde! É sempre um prazer enorme estar com você, você sabe que você é minha paixão, minha musa inspiradora. A recíproca é verdadeira. Inclusive, você tá linda, maravilhosa hoje. Obrigada! E Roçã, esse look já vai ficar aqui, viu, Pé de Neia? Eu já tava encomendando ali com ela. Então, na verdade, é um grande desafio, né, Fernanda? Nós, mulheres, já é um desafio ser mulher. Ser mãe é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, a gente sabe disso. Agora, mãe empreendedora, é claro que esse desafio aumenta ainda mais. Mas a gente usa o nosso dia como fonte de inspiração, né? A gente usa aquele amor que a gente tem pelo filho e reproduz isso também no nosso trabalho. E você bem disse, são 25 anos aí de estrada. Aqui no estado da Paraíba vai se fazer 12 anos. E assim, eu sei que o Brasil, o mundo aí tá enfrentando todo esse desafio da pandemia, né, Fernandinha? E com a Logos não foi diferente. E Deus transformou essa grande adversidade numa grande oportunidade. Então, eu como empreendedora, como mãe, eu costumo falar pras mulheres que, e o público em geral, que nós não devemos nos prender e nem maximizar os nossos problemas, muito pelo contrário. Nós temos que minimizar e focar em soluções. Então, foi aí nesse ano dessa pandemia, inclusive esse mês de maio, a Logos tá fazendo um ano dessa nova proposta. É uma livraria, que é a sua livraria cristã, que está no mercado há 12 anos. Mas um Deus tão bom como o nosso, só poderia nos proporcionar mudanças maravilhosas. E foi aí que nasceu a Logos, que é sua parceira. E essa gatona que tá ali na foto, quem era? Tem uma senhora ali abraçada com você. Ah, aquela senhora, ela vai aparecer aí. Aquela senhora ali, Fernandinha. Olha eu no dia que eu te entrar na livraria. A Logos é a sua livraria cristã também, né, Fê? Eu amo, eu amo. Aquela senhora que apareceu, é a minha musa. Aí, ó, tá a equipe Logos misturada com Recife e João Pessoa. Essa daí, essa daí é a minha grande musa inspiradora, minha mãe, Maria Paula. Fernanda, você sabe que ela é uma guerreira, viu? Eu tinha 7 anos de idade, meu pai nos abandonou, somos em 3 irmãos. E minha mãe, ela foi mãe, foi pai. E essa força, essa garra que eu tenho com certeza, eu me inspirei nessa mulher. Mãe, ó, um beijo grande pra você, você tá representando aí todas essas mulheres guerreiras, essas mães maravilhosas. Um beijo pra sua mãe, né? Eu só trouxe, assim, parabéns. Parabéns por ser essa empreendedora, essa mãe que não desiste diante das diversidades, por estar sempre na livraria. Quem entra pra comprar um livro, acaba puxando um papo com você. E você puxa ali, então assim, você é uma mulher inspiradora de verdade. Obrigada, viu? Fernanda, eu queria falar uma coisa bem rapidinha, algo que alegrou muito o meu coração. Eu estive recentemente em São Paulo, que é minha terra natal. E lá, eu tive a oportunidade de reencontrar uma pessoa que trabalhou comigo há 17 anos atrás. Jefferson Medeiros, quero mandar um beijo grande pra você. Eu fui a primeira líder dele. E olha que coisa maravilhosa você poder motivar, incentivar pessoas. E hoje, ele se tornou um grande empreendedor, um grande investidor. E eu tenho certeza, Jefferson Medeiros, que o Brasil ainda vai ouvir muito falar sobre você. E eu me sinto orgulhosa. E eu acho que essa é a nossa missão individual, Fernanda. De nós trazermos algo de bom, ser motivo de inspiração, de motivação pras pessoas. E essa coisa de você também ser um gerador de emprego, como você também é uma empreendedora. A gente vê isso como um grande presente de Deus. E eu quero tributar tudo isso a esse Deus maravilhoso. Amém! Porque sem ele, nós não temos nada e não podemos fazer nada. E eu queria aproveitar, assim, que o seu tempo tá corridíssimo. Pronto o presente da Lobos, em parceria com a Editora Vida. Eu queria que você abrisse. Dá um beijo pro pessoal da Editora Vida, sempre muito carinhoso conosco. Rosana, Rosana, minha querida. Você também representa muito a mulher. Tem dois presentes aqui, né? Gente, um da Editora Vida, em parceria com a Lobos. Ai, a Bíblia que eu falei! Claro, você tinha que ganhar conteúdo fantástico, Fernanda. Obrigada mesmo! E abre o outro também, por favor. Meu Deus! Inclusive, enquanto você vai abrindo, gente, eu trouxe, ó, pra você, mulherada, que são telespectadoras. Tem sorteio pro pessoal de casa? Vai ter sorteio, eu trouxe a mesma Bíblia, esse outro presente. A caneca da Lobos! Com você! Muito bom, Neia, amei! Obrigada, obrigada, obrigada! Parabéns, viu, Neia, por ser uma mulher super empreendedora, guerreira. Adorei contar um pouquinho da sua história aqui no programa, e você sabe que a casa é sua, viu? Quero mandar um beijão pra minha pastora, a pastora Emanuela Carneiro, que representa, e também a nossa amiga em comum, a pastora Andréia Machado, líder do Ministério Mulheres Perfumbadas. Fica aí, sentadinha, beijo, viu? Obrigada, Praga, já me chama, Deus te abençoe.